Fala meus amigos do YouTube, como é que vocês estão aí? Tudo beleza? Mais uma vez aí, bem-vindos aqui ao canal Vitor Hugo, né pessoal? Quando a gente sempre fala sobre carro, sobre dica de manutenção E eu tô aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar aí Tô aí lidando no banco recaro, né, do Gol Por causa de um problema que tinha aqui, ó, né, nesse... Aqui é onde o... é o pé do banco, digamos assim, né Onde ele vai sentado na carroceria do carro, tá E essa articulação aqui, ó, ela tava um pouco floxa, sabe Então o banco ficava num movimento como se tivesse uma folga no pé do banco, sabe Que ele ficava um pouco solto pra um lado e pro outro Aí coloquei aqui essa peça na morsa aqui E dei umas pancadinhas com o martelo nela Agora ela ficou bem firme Antes ela soltou, assim, mexia, né Porque esse tipo de pino aqui, ele não é parafusado Ele é prensado no banco, né E aí agora ficou mais justinho, até pesado de girar agora, né Só que nessa pancadinha que eu dei aí Acabou que deu problema no cinto de segurança Eu fui colocar o cinto, o cinto ficou bobo Entrou aqui e soltou E esse botão vermelho aqui ficou bobo, né Ficou solto, ficou mole E não prendia o cinto mais Ficou, putz, será que eu estraguei o mecanismo do cinto, né E eu nunca tinha aberto isso aqui, pessoal Mas tanto carro velho que eu já tive na minha vida Nunca nenhuma vez o cinto de segurança Deu problema, né Mas aí eu abri, ó Bem fácil, pessoal Tem esses... Pelo menos no cinto do Gol, né Tem quatro parafusinhos de Philips aqui, ó E aí foi só soltar, né Essa capinha aqui em volta do cinto já se abre, né E o problema tinha sido isso aqui, ó Tá vendo essa molinha aqui, ó Tem esse pino Esse pino aqui, esse pininho escapou de cima de onde ele é encaixado, ó Tá vendo que tem um... Deixa eu tentar mostrar aqui, ó Tem tipo um furinho aqui, ó E esse pino é prensado só Certo? Na pancadinha que eu dei ali para ficar mais firme Aquele mecanismo do banco Ele, esse pininho, vou fora, né Então, vou aproveitar e mostrar para a gurizada já como é que é o cinto, né Às vezes, quem nunca fez e tem curiosidade de saber, né Aquele... Aquela ponta do cinto entra aqui dentro, né Aquela lâmina E aí, essas duas boquinhas aqui, ó Tá vendo, ó Tem uma de cada lado, essa E, ó As duas aqui, vocês vão mostrar, tá vendo, ó Uma de cada lado Aí o pino entra lá dentro Quando você solta, né Essa molinha que tem aqui no meio, ó Tá vendo essa molinha? Ela fica puxando, então As duas... As duas boquinhas assim, né Para prender a lingueta do cinto que entra aqui dentro Aí ela... As duas boquinhas ficam... Ficam prendendo, né Claro, e essa boquinha é tipo um gancho, né, pessoal Porque se acontecer um impacto E tiver uma força muito grande Para puxar a lingueta Como é um sistema assim, ó De gancho Quanto mais forçar aqui Mais ele quer forçar para... Para segurar fixo, né É um sisteminha que é só quando você quer soltar, né Daí tem essa parte cônica aqui, ó Que você aperta, tá vendo, ó Aí ele... Ó, olhando assim, acho que você consegue ver Tá vendo, ó Você aperta E ele abre as boquinhas Para liberar o cinto Você solta, ele prende, né Aí tinha desencaixado essa molinha aqui no pino só E foi bem... Bem fácil de arrumar aí Agora só... Só fechar aqui, né Encaixar o... O cinto dentro dessa capinha preta aqui Que é bem simples, ó Vamos até dar uma... Uma olhada aqui Essa aqui é a parte de cá Que vai atrás aqui, né Assim... Onde encaixa a... Lingüeta do... Do cinto que entra ali dentro, né E essa parte aqui Vai... Vai por cima, assim, ó Aí, ó Tudo bom É só pegar os... Os parafusinhos aqui E encaixar os quatro, ó Ver se eu vou conseguir Encaixando com uma mão aqui E... Aí não tem mistério É só pegar nossa... Nossa chavezinha Philips aí E apertando os quatro parafusos, né Eu sei que é uma coisa simples, né Pessoal, pra ser... Ah, vou colocar um vídeo no YouTube Mostrando o conserto do... Do cinto do carro Que é uma coisa que muito raramente acontece Mas também por causa disso Que eu pensei Pá, como é um problema que muito raramente acontece É... Muito poucas pessoas devem... Saber como é que é o mecanismo de dentro ali Eu até, né Vocês viram que o vídeo mais recente do canal É os meus 15 anos aqui no YouTube Em 15 anos eu nunca tinha desmontado um cinto, né Pra... Pra arrumar, então, bem... Antes ele tava solto, né Ele ficou pra baixo Soltão, assim E... Agora tá... Tá funcionando Vamos lá na... Lá no Gol, ó Pra... Nossa Encaixar aqui, ó Ó Aí, ó Foi de bola Aí você... Aperta Libera, né E antes ele... Ele encaixa... Ele... Eu fui colocar o cinto E... Eu encaixei aqui E o cinto saiu sozinho, né Então agora tá... Tá funcionando, ó Bem... Bem... Legal, né E o... O banco do Gol Tá aqui Ó Essas são as duas pernas, né Que encaixam na carroceria E aquele trilho ali na frente Apoia lá na frente no banco Pra fazer o trilho Vamos, ó Deixa eu tentar mostrar pra vocês lá Eu uma vez eu fiz um vídeo de... Mostrando como colocar o banco, ó Mas é super simples, tá vendo, ó Os dois... Os dois pés traseiros do banco Encaixam aqui dentro, né E aqui, ó Os dois trilhos, né Então... O banco é apoiado em três pontos, né Ele tem dois pés na traseira E um pé aqui, tá vendo, ó Tem esse... Esse pino Esse pino trava a frente do banco, né Então aquele pino desliza aqui E daí pra você regular É... Pro banco ir mais pra trás Ou mais pra frente Tem uma alça no banco Que você puxa lá Que puxa esse mecanismo, ó Aí ele destrava o pino E aí o banco desliza Pra trás e pra frente Depois vem aqui e trava no... Então é bem... É bem simples de... Até de tirar os bancos do gol, né Como vocês estão vendo lá de lá, ó Desculpem a sujeira, né, pessoal O carro tá sujo Mas ali vocês veem os pés do banco Deslizando no... No trilho, né Super... Super simples, né E aqui vai o... No próprio pé do banco, né Vai o... O mecanismo do... Do cinto, como tá... Tá do lado de lá Então... É... Vídeo bem simples dessa vez, pessoal Mas espero que tenha servido Pra matar a curiosidade De... De vocês aí De ver como é que é o sistema Que trava o cinto aqui dentro E se um dia alguém aí precisar Abrir o cinto de segurança Pra arrumar Quando acontecer isso aqui Esse vídeo pode ser útil aí Pra... Pra arrumar o cinto do carro, né Beleza, pessoal? É... Muito obrigado aí, pessoal Por acompanhar mais um vídeo Falando sobre carro Como eu falei no começo Dessa vez um vídeo simples Mas pode ajudar aí Então... Se você gosta desse conteúdo Falando sobre carro Deixa o joinha aí, pessoal Não custa nada E tem também o nosso Instagram, né Que é vitor.ugo.royer E tem o nosso grupo lá no Facebook, né Às vezes aqui nos comentários Dos vídeos eu não... Não consigo às vezes responder Todo mundo, né A quantidade de comentários Que vai entrando E aí lá no Facebook Você pode pedir pra participar lá Você procura no Facebook Como grupo, tá, pessoal? Tem a página no canal também Mas essa eu só coloco Os links dos vídeos Pro pessoal ir recebendo, né Notificação E no grupo você pode pedir Pra participar Já tem mais de 8 mil pessoas Que acompanham o canal Beleza, pessoal? Então, grande abraço E até no próximo vídeo Falando sobre carro Valeu, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!